Nós mostramos aqui ontem no DFTV o drama dos motoristas que tem os pneus furados e até os carros quebrados por causa dos enormes buracos. Um deles que impressionou bastante foi da Estrada Parque Guará, veja só. Era o motorista passar e... Vinha outro e... Depois que foi mostrado aqui, ontem à tarde mesmo, o DR foi lá e tapou o buraco. Só que hoje de manhã, o nosso repórter cinematográfico Lázaro Aloysio passou no local e veja só. Menos de 24 horas depois, olha o buraco de novo dando o ar da graça. Então, se você for passar na IPGU em frente ao zoológico, cuidado com ele. O Departamento de Estrada de Rodagem informou que já era previsto o reaparecimento do buraco na IPGU. Isso porque o reparo de ontem foi feito com chuva e por causa da água a massa não seca. O departamento diz que já está, neste momento, providenciando o conserto do buraco. Vamos falar agora com Alexandre Garcia. Ainda ontem comentava isso aqui, você falava sobre a questão de fazer a coisa direito, porque não precisaria fazer um buraco se a massa seca ou não seca, não teria esse problema. O pior é que assim como esse buraco, há milhares pelo DF. E há estradas que não têm buraco. Então, fica a pergunta, se dá para fazer uma estrada do Lago Norte ao Paranoá, uma estrada boa, como é ela, por que as outras não são assim? E uma dica para quem quer evitar ou não tem como evitar o buraco, sai de um, cai no outro. Um especialista em pneus diz que a gente deve aumentar em duas libras a calibragem do pneu, ele fica mais duro, mas ele não quebra, nem quebra a roda. Vai sobrecarregar a suspensão, sim, mas vai salvar pelo menos a roda e o pneu. E a suspensão é obrigada a sustentar isso. Agora tem uma outra coisa, Fábio. Inicialmente, a grande dificuldade era processar o Estado para pagar, para indenizar essas quebradeiras. Hoje já existe uma vara de fazenda pública, no Juizado Especial, que é capaz de receber as ações movidas pelos motoristas. Está aí a dica, então. Obrigado, Alexandre.